Música Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Teton. Nesse bem-vindo ao programa da Né, a me oferece a Bete-Botsera informações importantes quando o mundo não acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música Papa Francisco, a pandemia da Covid-19 cria a fragilidade humana. Papa Francisco, o apelo com a mudança climática, leu-se discurso vídeo pregravado, neu-se transmitir a Assembleia Geral ONU. Santo Padre, a crise global neu-se causa-se a pandemia do coronavírus, significa que a ataque, e da neha nessa oportunidade, a to definir, e da nebe-em-ac necessário, no e da nebe-em-ac lé. Actualmente, nuestro mundo se ve afectado por la... Hoje em loron, itene mundo se nafate enhetan impacto húsi pandemia da Covid-19, nebe-e causa e me abarca la convida. Crise ne muda itene moris, questiona itene sistema economía, saúde, no social, no mos descobre fragilidade humana. Pandemia ne boluita a tu aproveita tempo provasão ne, o de gili, e da nebe-em-ac importante, no e da nebe-em-ac lé. Tempo, mag-be-le-ha fahe, boat nebe-em-ac lé. E o que passa? Para separar lo que é necessário de lo que não lo é. Pontífice afirma, pandemia global ne jamou su fragilidade humana, no necessidade urgente de promover saúde pública, no garante aceso da vacina. Bae estados membros, onú atos ida se anulores en tolu, santo padre, hatetan, banira vacina coronavirus ne disponível, e maquíac no vulnerável, e a sociedade, mag-bele-simu o tratamento preferencial ne, no labele-fodet privilegio ba líder político no sector privado. La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidade para promover saúde pública, no é ma roto e redireto ato aceso ba cuidados médicos básicos. També ha puesto de líderes políticos no sector privado, ato labele-ha o esforço para garante aceso ba vacina COVID-19, no tecnologias essenciales, rode cuida e ma moras. Se carrega ato foa referencial ba e marruma, de acliu husig ba e maquíac no vulnerável, nebe de la barra sofrer ba discriminação, tambadec la hija forza no recurso econômico. Queda discriminado por no tener poder ni recursos econômicos. moloc termina discurso santo padre apelaba na sanjoto yamundo ato turhamutuk rode resolve diferenza lihusi dalan diálogo unibena con hua honestidade no hamutuk ato hametin multilateralismo no cooperação entre Estado. Pontífice Argentino ne afirma pandemian ne hatudukatak ema ida se la moris mesak bengira la reta na poya husi emaselok. Tambane onu hamrik rode halibur na sanjoto yamundo no onu saia nesan ponte entre Estado. Papa Francisco amutukosrani e vaticano haloração paz ba arménia ro azerbaizão. Papa Francisco reza pa paz e heresión caucaso ha fue na acontece confronto entre arménia no azerbaizão e heresión nagorno carabac. Pontífice Argentino ne husu basarane rotu atu hamutuk ha sa orasão ba a heresión ne. sono junte preocupante notizie di scontri. Iha relatos preocupados quando ba confronto e ha caucaso. Ha reza pa paz e ha caucaso no hau russo ba parte conflito ne. Atu ha los gestos concretos no vontade de ag no fraternidade ne bebele loresira ba rezol problema. Laos usa fa le forza no armas ma e be le russe diálogo no negociações. ma ita reza ramuto que el silencio va a paz y la caucaso. El silencio para la paz en el caucaso. Combates entre Azerbaiján ho forza separatista ne be apoiada rússia arménia iha nagorno karabakh resulta pelo menos emarua nulores intolo mate inclui civil na hito. Autoridade arménia hatetan iha soldados separatistas nain san lores nin mate inclui inan idahonia bebe enquanto a Azerbaiján la declara número militar nebe kanika mate mebe hatetedet iha cidadão civil nain lima mate. Ha foen escalada a violência entre separatista nagorno karabakh nebe apoia rússia arménia na forza azeres a Azerbaiján declara que a lei marcial no aplica horoscala no obrigatório iha capital baku inclui cidad importante siracelo nagorno karabakh ma krezião separatista nebe pertence bar teritório a Azerbaiján ma be iha rezião domina rússia população etnia arménios no reta na apoio rússia governo no militar arménia arménia a Azerbaiján a exterritório império russo desde fundo civil nebe acontece na região da to si anulo conflito ne ha preocupação boa na nação ocidental inclui organização regional na União Europeia Conselho Europeu Rússia França Alemanha no rússia para parte ruado aplica cessar fogo imediata no ha ocidental katek conflito ne se provoca instabilidade e caucaso sul nebe serve hanessan corredor ba oleodutos nebe transporta petróleo no gas ba mercado mundial presidente rusia vladimir putin nebe atua hanessan arbitru ba conflito entre maioria cristão arménia ou maioria musulmano a Azerbaijão ou suatu parte ru para una confronto cidadão nova zelândia belehalo onna viazen ba estado balu e australia molok natal primeiro ministra jacinta aden hateten viazen entre nova zelândia o estado balu e australia e a possibilidade de se acontece molok tam batin an fom plano reabertura viazen entre australia e nova zelândia saia nessa na zenda discussão durante fulambara nia laran tam disseminação o coronavírus e a nação ruane a rúmenos o plano interrompida tam resolvimento covid-19 e a melbourne australia no caso infecções da ruane acontece e a nova zelândia dala idatán ame precisa e a certeza que a man ir australia de hansin ame epicentro e a fronteira basic epicentro significa e a ponto acessu e mal belehalo viazen transtazman entao e a compreensão etoan con a bau ensa idane funciona dali detang ame estratégia claro a car sa in a sa un belive russi covid-19 mac ame ne objetivo continuo operação idane han is an in a kins lén tambane ato garante de katak ame mantém idane banhira ame aberta pa parte rua ne be ha imez so just making sure that we preserve that when we open up will be really important to both sides I imagine virus continue moderado in totale 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 vitima mortal global rusia coronavírus ultrapassa on a to con ida Muito obrigado. 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 E aí. Muito obrigado. 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 Obrigado. Muito 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 obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Criar rede de pesquisa global. Açai capacidade de fabricação vacina. Rari sistema alerta-se de uma pandemia global. No cadeia abastecimento, não é segura. Onde reduz tarifas de exportação, não é impostos e início de pandemia. No russo, na nação roto, ato suspende controlo e exportação. No russo, o label aplica tarifas de ferramentas com equipamentos importantes contra o coronavírus. Rarição, luvas, equipamentos de proteção individual, termômetro. No produto se recelou que não é essencial para a Covid-19. Trump indica a suíza Amicone Barrett no Supremo Tribunal de Estados Unidos. Presidente Estados Unidos da América, Donald Trump, anuncia que a escolha a suíza Amicone Barrett que ocupa o cargo Supremo Tribunal norte-americano que não é muito liderado esse Ratbearer Gimbal. Meu adversário Trump, ele sonha presidência, a suíza Amicone Barrett no dar suíza Tribunal de Curso, o circuito da Hito e Sissago, não é essencial para o devoto católico no serviço do antigo juiz conservador Antonín Escalia. Para o sete-ondrada, a confiança no autor de Donald Trump vai ter participado na cerimônia e da Jardim Casa Branca. Amicone Barrett no dar suíza Amicone Barrett no serviço do antigo juiz conservador Antonín Escalia. Sinovac se distribui vacina experimental coronavírus para países América Sul. Presidente Executivo Sinovac, Biotexatetem, se recebe vacina potencial contra o coronavírus na nação Sira América Sul, inclui o Brasil e o Chile. Presidente Executivo Biotecnologia Sinovac afirma que a nação Sêluc precisa vacina. Empresa disponível ato colabora no compartilha dados com a nação Sêluc com o uso de vacina emergência. A China com a nação Sêluc no serviço do antigo juiz conservador se a pesquisa clínica, inclui o Brasil, a Indonésia e a Turquia, não se apresentam prioridade com a vacina. A vacina não se apresentam para a China. Mas também com a nação Sêluc com a vacinação mais alta que é disponível para o público e não depende do desenvolvimento da epidemia. Há um cronograma claro que a gente pode usar o escalabot na China. Mas também com o Brasil e a Indonésia que a gente pode ver com a comunicação com o departamento governamental nação que a gente pode usar o escalabot no início da China. Fábricantes de vacinas globais saneçam Sinovac no AstraZeneca e estão na parceria do Brasil que realizam testes e estágios finais para vacinas candidatas. O Brasil tem um número de infeções para todo o mundo que foram nos Estados Unidos e na Índia. Sinovac planeja que fornece produtos semi-acabados para o Instituto Butantan rodar o carregamento na embalagem que distribui para países da América Sul e Sêluc. O governador do Estado de São Paulo e o Brasil até tem que, em meados de dezembro, imunizar a vacina Sinovac para a população mas também se depender para a aprovação regulatória. E a Fulanzúlio Luba China lança um programa uso e emergência para a candidata à vacina potencial Sêluc para o coronavax e o estrangeiro mas ela consegue finalizar também especialistas se não se dúvida sobre a questão de segurança. Biotecnologia Sinovac é em cata e a TINANE se realiza uma análise de dados até o final onde define a eficácia se vacina no bolo retém para a aprovação regulatória. População Brasil o sub-governo atu aprova a vacina contra o coronavírus e a matéria é uma reação atosida todo o nulo. Brasileiros reencatam a pandemia do coronavírus e a termina a lei e o mundo especialmente o Brasil e a matéria é uma lei atosida. Mas que o Brasil classifica a insanação e a número de infecção que é todo o mundo foi nos Estados Unidos e na Índia mas a autoridade até tem disseminação na hospitalização e o Brasil é menos. é muito cedo para fazer qualquer afirmação sobre falhas o evento ocorrido é natural e precisa ser investigado a suspensão dos testes é um procedimento de segurança para que o evento adverso seja analisado o Brasil também está acompanhando o desenvolvimento de outras vacinas via Instituto Butantan e pelo Instituto de Tecnologia do Paraná Tecpar faremos o que for melhor e mais seguro para o Brasil Residente local russo-governo até o fim de dia candidato vacina potencial contra coronavírus Tamabalo e efeitos colaterais rodeafeta bacacuta fazer o que tem outras vacinas de desenvolvimento vamos esperar por elas essa dióxido deu um problema acho que foi um problema cerebral na paciente um efeito colateral cerebral aí realmente tem que cancelar mas tem outras vindo tem que ter esperança não dou informação com clareza sobre a situação do Covid é um salve quem puder esse país realmente não tem mais jeito entendeu Brasil saia nisso em campo teste para a candidata vacina potencial RUA esse candidato vacina potencial RUA e desenvolve a AstraZeneca no idacelo Maxinovac Rússia China AstraZeneca realiza uma teste vacina para os voluntários Rio Lima e Brasil no Nemos Autoridade Estado São Paulo até tem ensaios clínicos fazem de todo a vacina potencial Covid-19 e desenvolve Rússia Sinovac a todos os resultados promissores no bela disponível para os brasileiros e a fulano dezembro e a início de naoim candidata vacina potencial coronavírus Sputnik V NB desenvolve Rússia se realiza a terça fase de tolo NB se participa Rússia Voluntários Rio Sanulo Estado Federal São Paulo se realiza imunização Covid-19 e a fulano dezembro de Rússia conferência na imprensa realizada Estado Federal São Paulo Brasil Governador João Doria Rateden Estado Federal na Rateden provavelmente se inicia a imunização vacina Sinova Cuxicina para a população e a meada de fulano dezembro mas depende da aprovação regulatória o primeiro lote de 5 milhões de doses da vacina Coronavac para serem aplicadas em São Paulo chegarão ao Butantan agora no mês de outubro Deveremos por óbvio aguardar a finalização desta terceira e última fase de testagem os seus resultados e obviamente a aprovação da Anvisa mas já em dezembro na segunda quinzena poderemos iniciar a imunização Sinova para a América Latina Sinhan Hateden resultados de teste fase da tolunese e fosai a fulano Ruatán para eficiência vai ser bem testado e daqui a um mês ou dois meses a gente já vai sair resultado de fase 3 São Paulo demonstrada uma vez terminado a inclusão dos 9 mil voluntários em duas doses vacinais a partir daí então previsto para acontecer até o dia 15 de outubro a partir do dia 15 de outubro podemos ter o aparecimento dos resultados de eficácia que permitirão o registro da vacina não visa Brasília caso o coronavírus pode atolher o mundo também atrai desenvolvedor vacina que realiza se a candidata a vacina potencial contra a covid-19 Governo do Estado do Brasil a aproximação ativamente do fabricante de vacina nesse estado do Bahia no Paraná não se assina um acordo com a Rússia que a testa não produz vacina Sputnik além da semana que o candidato a vacina potencial desenvolve a Rússia e a parceria Biotex reta na aprovação regulatória Rússia Estado de São Paulo no Bahia o despante teste vacina voluntários no Unimos vacina potencial que desenvolve a Rússia Atrazeneca na Universidade de Oxford Reino Unido alou na contrato produção e distribuição do Instituto Federal de Pesquisa Biomédica Fioclus no agora darão vacina alou a testa Brasil administra Rússia Universidade Federal São Paulo Brasil reintroduz restrições rigorosas tamba número infecção coronavírus continua aumenta Estado Federal Manaus decide aplicar restrições coronavírus ou de tacafato público no bar relaciona caso infecção no aumento falo e a Estado Né autoridade local se estende restrições durante clorontolo nulo ou de bando reunião público a menos horas atendimento e a restaurante no horas compras as autoridades governamentais falarem a sério dizerem a verdade o que é e o que não é por duas razões se convencerem o Brasil de que aqui não tem problema então não vem ajuda para cá e segundo não tem problema então estimula as pessoas a burlar os nossos decretos e a Sôr em Sêluc especialista mora sinfeciosa entre Patrício até caso for não aconteça tamba presidente Zair Bolsonaro decidir o que fala em atividade de negócio E pode ser que sim o retorno das atividades tenha trazido novamente essas pessoas susceptíveis à circulação e ao comércio com consequente aumento do número de casas Autoridade relevante até o número de infusão aumenta também cidadão cumpre medidas de prevenção a distanciamento social participa em reunião pública no Raristá Sihamutuk Monarca Jordânia dissolva o Parlamento que prepara a eleição que realiza a eleição a eleição a eleição parlamentar a fim Leroy Abdullah emite o decreto de ordena dissolução do Parlamento Assembleia necomposta o legislador na atos de todo nulo principalmente funcionários de tribo para o governo empresários no ex-funcionário de segurança Decisão provavelmente se a remodelação do governo evita preocupação pública com a dificuldade econômica causa pandemia coronavírus no alegação corrupção Constitucionalmente o poder maioria Cabeba Leroy não aprova legislação E a México ONZ Hala doação Laptop para alunos Nebe Estuda Rússima Ensino Distância Nebe Forçado Rússima Pandemia Saia nesse desafio e da autoridade no Instituto de Ensino no Mós Alunos Tambela equipamentos informáticos RACIC mas na esforço ou de Tuir curso no cumprir tarefas Nebe Forçado Rússima Professor Barac Macla Computador No Balo Precisa serviço a Mílias Sida Selog Nebe Ija Computador Mãe Becer no Rádio No Obrigação Nebe Larganessan Dificulta Funcionamento Nela Dún Lá Rússima Consciente ao Problema Desigualdade Nebe Existe Estudio E Termos Acesso A Equipamentos Informática Grupo Estudante México Cria Pazina Facebook E Laptop Rússima Rússima Nebe Interesse Atubel Hala Doação Equipamentos Informáticos Para Estudante Acesso Aula Online Há 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 Beneficiários Doadores Finalizados Equipamentos Cria Né Serra Libra Muto Há 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 Revisão Nó Dessir Fá Há 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 Beneficiário Há Beneficiário Nebe Atosim Computador Cria 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 Há Prova Cria Né Alunos Dúni Iniciativa Né Prioridade Liube Estudante Ensino Secundário No Universitário Fernanda Puga Estudante Universitário Tinha Ruanul Resinida Né Befote Curso Administração Industrial Ia Instituto Politécnico Nacional Hateden Durante Pandemia Coronavirus Né Né Lai Computador Há Estuda Online Também Né Aman Desempregado Estudante Sétimo Semestre Né Agradece Também Lai On Computador Vou Iniciar Sétimo Semestre De Né B Lai Computador Durante Pandemia Né Há Né Mão Má Cazú De Há Má B Computador Né Pertence Bane Escritorio Né Setama Fale Servicio Também Né Estudum Limitado Agradece Bama Roma Também Sira Fona Laptop Ida Má Há 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 B Lé Participa Fale Aula Online No Há Fale TPC Ya Con Eso Voy Pueden Tomar Mis Clases Y Há Tareas Unimos Aranza Roldan Estudante Ensino Sekundario Tien San Há 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 Teden Ida Há 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 e a Ciência Política, a Teden, iniciativa a tutelar um estudante de acesso para aula online. Deana Hernandes Tinanronulo Resinual, o estudante política na administração pública, a Teden, a situação pandemiana afetada no estudo não implica o processo de graduação também. Por a situação que vivemos hoje em dia, todas as minhas clases foram ali. A situação atual, a aula online no processo de graduação foi interrompida, quase fulentou. A aula não utiliza computador na faculdade, mas agora é impossível. A aula é a computadora, não é a beleza, mas não é o computador, não é o computador, não é o computador, não é o computador. A aula é a computadora, não é o computador, não é o computador. Governadores dos Estados Unidos, o sujalá a investigação do Donald Trump, que politiza a Covid-19. Governador do Estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, no Governador do Michigan, Gretchen Whitmer, o sujalá a investigação e a supervisão da administração Trump, que politiza a função governamental, que impede a resposta da União com a epidemia da Covid-19. E o comunicado, não é, como o ritmo é que tem, e tem factos indiscutíveis, também a resposta da União com a Covid-19, a defalinação ciracela aqui no mundo. O conteúdo do nosso comunicado no sistema de escala sem precedentes no trazedia inacitável, né, anessam resultado direto do nosso presidente Donald Trump, autocontrolo político no incompetência do nosso governo federal. Governador Nenruane acusa Trump na halotuir orientação do nosso especialista saúde pública no servidores públicos carreira, mas bem, o presidente Trump coloca a saúde no segurança do povo americano na nomeação política, onde garante Trump que ele não fale a eleição presidencial que se realiza em fulano de novembro de Inangé. Como o ritmo é que tem, Trump, onde é assessor, a fia da recomendação do nosso especialista saúde pública, também contra a agenda política e o governo. Atualmente, os residentes americanos estão com o hito positivo do coronavírus, não é mais um ato sobre a convida. Governo britânico, se for subsídio por cento do coronavírus em Lima para trabalhadores, não é afetado por essa pandemia com 2019. Governo britânico, o rússi ministro de Finanças, Rishi Sunak, anuncia o plano for de ajuda à economia, não é afetado por essa pandemia. Esquema apoio ao emprego, né, a ajuda a manter trabalhadores com o serviço e horas parcial, mas o governante não adverte se lançava o negócio na função de Sira Céu. O programa foi, né, apoio não é só disponível para trabalhadores, além de, o governo se estende o reembolso empréstimo ou de apoio a empresas, não suspende impostos para o setor hospitalidade, não é afetado por restrições da Covid-19. Sunak informa o Parlamento cada plano de inverno econômico, né, a nessa intervenção radical para o mercado de trabalho do Reino Unido. E agora, né, o anúncio do esquema apoio aos empregos. Governo se apoia diretamente salários dos trabalhadores ou a empresa, né, enfrenta a opção de demanda de manter funcionários o serviço pelo menos para o que é todo o que é horas normal. Em vez de, né, o serviço, né, o esquema apoio ao trabalho, né, baseado por princípios todos. De acordo com o apoio aos empregos viáveis, a tua incerteza vai, né, funcionários têm o serviço pelo menos um terço do museu e horas normal, não se selo ou se sirne o patrão. Governo se amutou com o patrão, rodea o aumento do trabalhador no salário, né, se cobre, mas o salário, né, lá completo, tampa a redução do horário do serviço. Those people's wages, covering two-thirds of the pay, they have lost by reducing their working hours. And the employee will keep their job. Reino Unido, magnação nebe, onde é número mortos COVID-19, botlilho e a Europa. Total casos confirmados, e Reino Unido, hamouto que rei um ato satresing, no mate atingi onaba rei um hat nuluresin rua. Elefante tol nuuresin hat mate iha Zimbabwe, tamba desconfia sofre moras nebe mai russi bactéria. Autoridade do Parque Nacional de Zimbabwe, hateten elefante hira que ne mate, tamba desconfia moras nebe mai russi bactéria, no naran septizemia hemorrózica. Mabautoridade elefante haloteste, hodi hatene claro, se elefante hira que ne mate, tamba bactéria, ka tamba veneno. Moloch ne iha final fula na gustu, elefante barak macmate, de repente, liu-diu iha na São Bizzino, hanessan Botswana, na becazune sehanesan misteriosa, ne betu irautoridade do Parque Nacional, deskunfia elefante ne mate, tamba veneno, ne be produsus si bactéria. Fulton Magwania, na artitur geral basestan, parques no vidas salvagens, nimbabwe hateten, to agori elefante stonuluresin hat, makmate ona, tamba moras misteriosune. We can't say it's normal for the disease, the disease has got to be... It's a sadak belehattene morasne normal, persis identifika morasne, atu it halus tratamentune, fotimedidas korektivas, may be laus numero maksaihanesan prekupesong, tama morasne la existi iha na Samhoto. Ita hotu hatene, bang hira itahare, bafating ne be itai elefante, ne so iha date, parque nasional, hewens. Iha futuro, it say continua servisu, parseru esternu, ane san Reunido, nong Afrika Sulu. Sira rekolya ona, a mostra balung, hodi analiza no ajuda ita, atuhalo identifikasang adekuado, bam morasne be, hamate itan elefante, iha parque nasional, hewens. Ida ne makmorasne be, ita persisahalo atendimentu, ho seriu. Nune ben identifika adekuadamente, hodi foti medidas korektas. Kaju kontrario, sesai perigojo ba ita, bang hira itahusik deit, nolakoi foti medidas korektas. That it will pass, without actually korektive measures being taken. Resultado autopsia atudukatak, be elefante sirakne balumate, tambak iha substancia toksikas, liuliu iha fuan, inclui organsi da selu. Enquanto amostra, os elefantes nebe mate, harukona ba Reino Unido, no Afrika Sul, hodi determina tipu moras, nebe causa elefante hirakne mate. Especialista vida salvaza in Hateten, atual populacea on elefantes, Zimbabwe, bela atinzi a una torriju ncianulu. Elefante Botswana, rosa Zimbabwe, iha nivel historicamente, tambakwase, metade elefante, seri un atusatma que existe, iha continente ne. Ma vetera estimativa, sa maior parte, rosa e continente África, especialmente a áreas florestais, populacea on elefantes palo, rahu menos. Ópera Barcelona lança temporada FON o protocolo COVID-19. Teatro Liceu Barcelona lança una ópera temporada FON, ma becumpri na fatim, bar protocolo segurança COVID-19, horricontrola, disseminação vírus. Participantes nebe atutama, bar teatro famoso, iha catalana, obrigatoria usa máscara, mantém distanciamento social, norrega, desinfecta, mal liman. Além de ne, molo cacat vai aturfat in cada participante, se submete a testes temperaturas isen. Ato cumprir o protocolo de segurança, iha salau ne, instalamos camera termca. En quanto i liceu laran, cada balu, ho sigmamo, cato garante, membro audiencia, mantén distancia, ho seguru. Tenemos personal de prevención de riesgo, que és un pouco el encargado de controlar que vaya que. A mi hija pessoal prevenção risco, ho de controla en rotu, uja máscara, tau gel hidro alcohólico, coca temperaturas isen lolon, atusai husi odamatan, lau ideida, los, o grupo. A mi hija pessoal prevenção risco, ho de controla, em rotu, uja máscara, tau gel hidro alcohólico, coca temperaturas isen lolon, atusai husi odamatan, lau ideida, laos, o grupo. A mi mos modifica serviço, atendimento, iha salau laran, no a mi mos hadia protocolo, uja espetadores. Todas estas indicaciones que nosotros planteamos a los espectadores. Irene Josa, un da lestudante, no be assiste teatro, neha teten, ni a sente seguro, o protocolo saudine. a los espectadores. A abertura da Huluk conta a apresentação do Suprono, se Sondra Radvandroski não tem o pior para a escala. E agora, no Rio de Janeiro, foi contado em caso confirmado o coronavírus, se a Espanha aumenta ou na região do Rio de Janeiro, enquanto o total acumulativo, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e a Europa Ocidental. Enquanto o MNB mate, o vírus não é muito criado no Rio de Janeiro. Desde março e maio, a Espanha considera nessa nação o MNB sofre o Rio de Janeiro, bloqueio rigoroso em Europa, também durante o período cidadão Lassai e Rússia. Mas a referência de restrição não é totalmente suspensa e agora o Rio de Janeiro, a pandemia aumenta a fila fale. Atações turísticas cinesas, a rua Ralu Preparação, o de Simo Fale, flusoturistas. Atações turísticas cinesas, a rua Ralu Preparação, o de Simo Fale, o grande número de visitantes está na Friado Semana Festival Meio Outono, no Friado Nacional, a rua Bessic da Down. E a tina, no Festival Outono, na Loro Nacional, Mundo e a Loro Unida, Fula no Outubro. E a província de Yunnan, Sudeste do China, Trabalhadores da rua Ralu, a Mó Sona, da Alam Público, no Beco e a Cidade Antiga, Lísia. E a belestade, o Ranesan, Patrimônio Cultural Mundial, Unesco, e a tina, de notícia, no Brasil, em Ritu. A Autoridade de Província, Né, Halohela, preparação, o de Simo Turista, e a Friado Nacional, nem se acontece em Loro Unida, toloro no Alufula, né? A tradição fase estrada, né? Existeu na durante a tina, ato Cidade de Wa, e a cidade antiga, Lísia, Tambabe, e a cidade, né? Suri naturalmente, o de parte oeste, Baleste. A atividade fase estrada, né? Hanesan, amén, e a costume tradicional, húsi étnica, minoria, tnaxi. E atinan, idane, amihalo idane, hodifou boas vindas, ba festival, meiu outuno no Loro Nacional. Amihakarak, amós, houtou estrada, no Beco, e a cidade antiga. Hode apresenta, Lísia, ba turistas. Nunemos, Fouhou, Huan, San, e a cidade, Anhui, Leste, China, né? Bestaia, né? San Patrimonio Mundial Unesco, a cui instalaona, Ponto Transporte, horicimos turistas, rihunen, atos ruacara horas, né? Bele, melhora a experiencia de turismo, e, a momento, né? Bele, fluxo visitantes durante as ferias. Relacionas medidas escritas, control COVID-19, atração turística, né? Se limita número turista, rihuntonurres, nito atos lima, caja menos por cento, hitunurres, lima, juicapacidade máxima. Turista nebato visita para as instituições turísticas a Nessão Fouhou, Huan, San, precisa reservar ingressos, pelo menos, loronida antes. Canção de Jerusalém inspira a Emma Rotu e o mundo, a Toramotu, o Rousseguro, que celebra a humanidade e a situação de crise COVID-19. Rússia, São Paulo, Suécia, padres policiais, presidentes, trabalhadores, Lina Frenti, no Emma Baibain, Tocon Batocon, e o mundo tomac, pública, serão em videoclip, quando a dança, o canção de Jerusalém, Rússia e África Sul. O número morto confirmado, se o coronavírus, e o mundo tomac, no bebê, se com a batocon, ida, não se precisa, tanfulambarac, nelaran, ato desenvolveu a vacina. Enquanto medidas, controlo no distanciamento social, o de prevê na propogação, pandemia afeta a vida pública. Mas que no ne, produtor música de Jerusalém, mas que no mundo enfrenta ela, para pandemia coronavírus, restrições friais, e dificuldades linguísticas, mas o vídeo de Rússia, canção de Jerusalém, é, tu agora assiste, Rússia e Ema, toco na tosida de Manolo, e YouTube. Rússia música, não é, o produtor musical, não é, antes de um conhecido, e o mundo, sai viral, e a média social, causa Rússia, bloqueou global. That's what I want, you know, I don't do the day, the music I'm making into the people. If the people are accepting. Ida nama kauha, karakitahotu hatene, ao consegue halamúzikane, ao halamúzikane ba emahotu. Se emahotu simu, ho lima ruha ba músikane, ne haunia musica, musicane ba emahotu, musicane ba mundo toma. Ida nama kauha dominic, au gosta, buat hotu, ne beakontese. Ami hatene, ima manda mensajeng mai hau, norlorong, O que eu tenho que dizer que a música não é tão bom para o baratão. Eu tenho que dizer que é incrível. Eu tenho que ser abençoado e sinto honrado. O que eu tenho que dizer que é a posição de nós. Eu sou muito bendiga e honra de estar em essa posição que eu estou com a gente. Cantor de Nenhum Resinhar não acrescenta em relação à expectativa. Música é um sucesso. nesta videoclipos e música publicamos a estrela de futebol Cristiano Ronaldo no cantor Janet Jackson. E na quinta-feira, na cidade de Cabo, a gravação do filme conhecido nesta Pirates of the Caribbean no Invictus, atores no equipa local de Halimardate e na pandemia, chegando no estúdio, onde a gravação do vídeo para a quinta dança de Jerusalém onde celebra o herança da cultura África Sul. A dança cria o grupo Amigo Angolano na República, a dança coreografia e a música de Jerusalém. E a vida é o grupo da Hulu que atura o dança para o grupo selo, o Código Russo, que é a ser a serviço que envolve a dança coreografia. O vídeo refere-se ao espelho de Portugal, na nossa nação da Europa, seja o selo dos Estados Unidos na América Sul, o hashtag Jerusalém Dança Challenge. A música inspira o grupo no indivíduo que a profissão do jovem, adeça freiras, padres italianos no enfermeiras e hospital Suecia. E a discurso que transmitiu a televisão nacional, o presidente África Sul, Siroril Ramsona, desafio o cidadão sul-africano, a dança o canção e rodilou o sucesso para a música e a nível mundial. Ainda não, é o programa Mundo Teto, e a ser uma luta pela edição firmãe. Ia adeus!